Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês Se você é novo no canal, se inscreva, deixa aquele likezinho no inicio aí pra tá dando aquela força Se você quiser ver o vídeo primeiro e depois dar aquele like, tá tranquilo também, só não esquece de avaliar o vídeo Então vamos lá, como eu falei no vídeo anterior, hoje eu vou mostrar pra vocês o caminhão Como que é o trampo de caminhoneiro aqui, eu já mostrei de motorista, fiz aquela rota ali do motorista urbano Depois se vocês quiserem, como eu falei no vídeo anterior, que eu faça o vídeo do rodoviário, eu também faço, de boa pra vocês Então vamos aqui pegar o trampo de caminhoneiro Tem um detalhe do caminhoneiro que eu vou mostrar agora pra vocês Que é o seguinte, o caminhoneiro é esse aqui, é o transportador de valores Você pensa, nossa vou transportar dinheiro, eu tô rico, vou pegar esse dinheiro todo pra mim, não é isso Vocês vão reparar que não tem nada a ver, só o nome ali que tá errado Quer dizer, pode tá certo né, você não sabe o que você tá transportando né, pode ser que seja coisa de valor mesmo Então vamos embora lá, deixa eu ligar aqui o carro Cadê? Vou ter que marcar o local, o local é lá embaixo, aqui ó Neste caminhãozinho verde, a gente tem que ir lá Por que que é diferente mano? Porque é o transportador de valores, vocês estão ligados Que... que é carro forte né Todo servidor é assim, transportado de valor, você faz carro forte Aqui não é desse jeito Aqui você vai pegar uma carga E vai levar até um destino, tá ligado? Esse aqui é o método desse servidor E vocês vão ver como é lucrativo, cara Se você tiver no início, ó E ignora essa missão Vocês sabem que tá dando uma missão? Deu uma missão ali, transporte de dinheiro Recompensa 350 Ignora isso aí Vamos lá pra cima lá Vamos lá naquele local que eu marquei Que a gente vai pegar um caminhão lá Eu não reparei ainda, cara Mas pode ser, pode ser Que você consiga pegar o caminhão aqui embaixo Sem ter que pegar esse emprego de transporte de valores Eu não testei Porque ele tá te dando uma missão pra você fazer, tá ligado? Mas você vai reparar que quando eu chegar lá Eu vou conseguir tirar o caminhão, mano E é outra rota Então, tipo Eu não sei se eu necessariamente preciso, né Daquele emprego de transportador de valores Mas é bom você ter Porque você ganha um salário, né Então você seleciona ali Que você vai ganhar um saláriozinho Do transporte de valores Eu tô tirando um pouquinho Porque eu não quero bater meu carro, mano E aqui vocês estão ligados Como é que é o esquema, né Vou fazer um, já que tem como fazer um cortezinho Que não dá Tudo cercado Eu vou entrar na contramão aqui Calma aí Pessoal aqui, esse lugar é pra lavar dinheiro Lavar as drogas Vocês estão ligados, né Deixa eu cortar aqui Ih, tem um porém, mano Nossa, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir guardar meu carro aqui? Porque acho que não vai dar pra guardar lá dentro Deixa eu fazer um teste Ó, olha o tanto de carrinho que já tem aqui Os caras estão todos pegando também, mano Ó, moto Os caras estão tudo aí Só na entrega de caminhão Vou deixar meu carro aqui Destrancar Trancado Deixar meu carro aqui trancado E vamos chegar aqui na marcação Tá, tá vendo ali? Tá mandando apertar N E a tecla mais Pronto, apareceu aí as opções Tem aqui Container Tem articulado E tem Log Log Trailer Vamos tentar O que? Tanque de combustível? Vamos lá Tanque de combustível E tem os valores, ó Quanto maior o valor Mais longe Fica a missão, né Tem essa Então vamos fazer a missão De 10 e 200 Vamos fazer 10 e 200 Aí, pegamos um caminhão Agora a gente vai ter que Pegar o trailer do caminhão Isso aqui vai virar Meio que um Eurotruck Agora Vocês vão ver O Eurotruck Mesmo Isso aqui não abre Não tem o que fazer Tem que quebrar E aqui está a nossa carga Vamos deixar aqui Tem que ir com cuidado Com essa carga Porque é combustível Qualquer merdinha Isso vai explodir Correto? Pronto, encaixou Ó, já me deu uma rota 10.2 km daqui, ó Então agora é só a gente levar Essa carga até o destino Que a gente vai ganhar Aquela quantidade toda De dinheiro, mano Então se você está no início Isso aqui compensa Para mim agora Não está compensando Porque uma viagem minha Lá do Exxon Está me dando 30 e poucos mil Se eu lavar aquele dinheiro Tá ligado? Então não está compensando Para mim Mas de início Se você quiser comprar Algumas coisas Carro, não faz isso Se você bater aqui Explode, mano Se você quer comprar Alguma coisa É muito bom, cara Deixa eu botar em primeira pessoa É que eu não estou usando O programa em dia de FOV Senão ficaria até melhor Aqui Em primeira pessoa Se tu curte o caminhão Igual do ônibus lá, né Se você curte o ônibus Fica fazendo aquele Roda de lei de ônibus, mano Anda pela cidade Uma hora Você vai pegar os players De verdade Certeza Sempre alguém cai do servidor E volta Fica na rua, tá ligado? Então sempre vai ter Alguém por aí E caminhão é isso aqui Se tu curte caminhão Só Entrar na bichinha aqui E fazer as cargas Entregar as cargas aí Não tem problema nenhum O único problema É você encontrar Com o pessoal na estrada Querendo te roubar, tá ligado? Isso pode acontecer Se tudo você está ligado É como se fosse Aqui no Brasil também O cara pode te roubar A distância do local Há para a gente fazer Já está em 8 km Você vai falar assim Por que você não pegou de 12 mil? Isso aqui eu só estou mostrando para vocês Você pode chegar aqui E pegar de 12 mil E fazer tudo de boa Não tem problema nenhum Eu conversei lá com a Admin Ele falou que tem um intervalo De 20 minutos Depois que você faz essa missão Então não dá para você fazer a missão E já começar outra Mas eu fui fazendo uns cálculos aqui Creio que A demora que leva de você Tipo voltar até ali na base De novo Dá quase os 20 minutos Eu não sei se conta os 20 minutos Quando você pega a carga Ou quando você dá a carga lá Tá ligado? Então eu não fiz esses testes Você pode fazer também Aquele cara Aquele monte de carro que está ali Você acha que é o que? Provavelmente está lucrando O Alcon está lucrando isso aí Esse aqui deve ser player Está parando assim Por que parou? É um player Ele é um player Ele já está levando Uma carga diferente Diferentemente da minha A minha aqui é combustível Provavelmente eu vou levar isso aqui Para algum poço de combustível Não sei como é que está Configurado aqui para eles Tem um carro aqui atrás de nós Esse aqui é carro de NPC Você tem que ficar olhando Porque sempre tem um espertinho Que pode te seguir Aí você pega e vai lá E vende Ganha os 10 mil O cara vem por trás Acabou Te pega Pega de você o dinheiro Isso pode acontecer Igual na vida real Então tipo É um emprego bom Que te dá dinheiro Mas que também pode te dar uma frustração Porque você vai andar pra caralho Com o caminhão E do lado o cara vai te Te rouba Aí É uma coisa boa também Da gente verificar A gente pode estar fazendo isso depois Com os caras Quando a gente tiver um dinheirinho a mais Para pegar uma arma de boa A gente pode tentar seguir o caminhão de longe Espera ele vender Quando a gente tiver voltando A gente aborda E assalta o cara Isso aqui também dá pra fazer Nossa Se alguém ver esse vídeo Se tiver essa ideia Isso vai dar merda O que vai dar de gente roubando carga Se tivesse aquele jeito De você tipo Roubar o cara A carga dele E continuar a entrega Nossa senhora Eu ia ficar tipo A um quilômetro Da distância da entrega Das cargas E só esperar os caras Roubar Entregava Mas isso aí Não tem como Pelo babaco Entrou um servidor Usando um hack E ele Pode enviar armas Variadas para qualquer player Eu posso a todos Que olhem seus inventários Para não tomarem ban à toa Vou agora olhar No banco de dados E estarei banindo Qualquer um Que esteja portando Armas ilegais Realmente existe um monte Doente BRs lixo Eu não vou verificar agora Porque Eu estou dentro de um caminhão Vamos ver Apertar tab Será que eu encosto aqui No meu acostamento É melhor né mano Deixa eu encostar aqui Rapidinho Não vai perder minha Minha carga Se eu sair E entrar no caminhão Minha carga Está ali ainda Marcada Vamos aqui Apertar tab Eu não tenho nada Então vamos lá Continuar com a nossa entrega Sempre lembrando Aperta Z Para ligar Aqui nesse servidor Você tem que apertar Z Para poder ligar o motor Deixa eu ver se ele mandou Para o inventário Também né O cara pede para olhar Inventário Cadê inventário mano Inventário tiozão Daqui a pouco eu vou bater o caminhão Não Não tem nada Então está tranquilo O cara não enviou a porraria nenhuma Isso ocorre né mano Sempre tem babaca nos servidores né Não dá para entender Esse retardado mental Para que o cara Pega um jogo Entra para Sei lá mano Para fazer o que O que vai adiantar ele ter arma Essas coisas Está achando que isso aqui é o que GT Online Só para entrar para matar Porra Isso é chato demais Eu sei que vocês ficam me pedindo Também para me fazer as paradas Mas você tem que entender Que é um roleplay mano Roleplay não é assim mano Os caras Você tem que ter amor A sua vida aqui no jogo Você não pode fazer algo Que você sabe que você vai morrer Ou vai acontecer alguma coisa Com você Está ligado Você tem que fazer algo seguro Você não pode fazer as paradas assim É meio complicado O roleplay Mas A gente tenta Explicar da melhor forma possível Eu sei que tem muita gente aqui Que é menor de idade Que vê os vídeos Para os caras mais Tipo Experiente em jogos Consegue compreender mais rápido Esse tipo de coisa Os novos assim Eles ficam com foco Tipo no GTA Online Aí tem que tirar esse foco Para que você Tenda Roleplay E retenda Roleplay você vai fazer Algo que você vai fazer Na sua vida Cara Tipo Você não precisa seguir A sua própria vida Você pode ser outra coisa Tipo Olha Você quer ser Olha só os caras Você quer a cara aqui mano Você quer sempre NPC Filha da puta Que dá susto Tu pode Você quer ver uma vida de bandido Tudo bem Fazer uma vida de bandido Mas o bandido Ele sabe a hora Que ele vai morrer ou não Ele não vai fazer Tipo Ele vai Entrar na favela Sozinho do inimigo Você vai ver isso Um bandido fazendo isso Você não vai né Deixa eu ver o que está Coisando aqui Deu umas travadinhas Ele não vai entrar Na favela do inimigo Sozinho Então vocês tem que pensar Um pouco Sobre o seu personagem Você já viu algum Um bandido Hulk né Toma tiro Não morre O cara vai entrar Sozinho na favela E vai tomar sozinho Você tem que Pensar nisso Roubar um banco Sozinho Não dá mano Não dá O cara roubar um banco Sozinho Onde você viu isso mano Tipo Sei lá Só se o cara botar Um chupa cabra lá Sozinho Tá ligado Por que que está Mandando virar mano Aí Eu fico falando com vocês Que acontece Essa merda aí ó Agora eu tenho que Eu tinha que ter virado Vocês devem estar falando Cala a boca Olha o radar E eu não olhei Tá bom Tá tranquilo Só tem que fazer Uma curvinha aqui Eu realmente Não vi Vai cá Passa logo Que eu quero virar aqui A gente já está chegando Tá A 3km do local É bom Se tivesse alguém Seguindo nós A gente já deu Aquela despistada Marota Mas a gente vai ganhar E quanto tempo De vídeo já tem Eu não vejo Eu estou gravando Com o OBS Eu tenho que tentar Gravar de novo Com o Action As vezes eu estou achando Que o vídeo está grande O vídeo fica com Menos de 20 minutos Cara É foda Isso que é chato Eu quero sempre Tentar deixar os vídeos Com 20 minutos Que é um tempo legal Que eu sempre posso Meio dia né O padrão Então dá um tempo Do cara almoçar De boa Vendo o vídeo E aliás Se você estiver Almoçando Agora Eu não sei Talvez eu estou Soltando dois vídeos No dia Mas se você estiver Almoçando agora Pode ser que Que tenha um pedaço De unha No seu prato Dá uma olhada O cabelinho Diferenciado Tá ligado Tá todo mundo Olhando para o prato Agora Certeza É brincadeira É brincadeira Agora a gente já está Chegando perto Nossa A gente estava pertinho Era só ter virado E eu fui lá Para a casa Do caramba O bicho é burro demais A parada A entrega é aqui No posto de gasolina Certeza Tem um posto de gasolina Bem ali na frente Então Vamos esperar chegar Que sei lá Mas eu creio Que é no posto de gasolina Que tem ali na frente Que seria o correto O único ruim Que eu vou ficar a pé Se eu não me engano Se eu entregar a carga Aqui Esse caminhãozinho Acho que vai sumir Cara Eu não sei Tem que verificar agora Tá seguindo a 600 metros Do local Tá aí mano Aí Eu faço sim O emprego Você vai tirar um dinheiro Liso 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 Agora De boenas De boenas Sem Qualquer problema Até o momento Tem várias opções De entrega Você não precisa Ficar entregando Sempre o mesmo Várias opções De valores Tem lá De 6 mil A 12 mil Eu sei que vocês vão Sempre visar Os de 12 mil Pra ganhar mais Mais dinheiro Mas aí vai de cada um Onde é que eu vou Entregar isso aqui Acho que é ali dentro Olha Ó Agora ele já tá Mandando a mensagem Pra eu poder Apertar H Deixa eu tentar Pelo menos Botar no lugar certo Tá bom assim Acho que tá de boa Vamos apertar H Deixa eu olhar aqui H Ah Eu tenho que segurar o H Pronto Ganhei Olha lá 10.200 Ganhei 10.200 Agora eu tô com o caminhão Aqui de boa Então a gente não vai ficar a pé Já tem um banco Aqui na frente Já vou depositar aqui Lógico né Não sou nenhum bicho burro Ganhamos 10.200 Cara Só com essa carga aí De combustível Que a gente entregou Então é um emprego bom Cara Se você quiser Não quiser entrar Na vida do Do crime É um emprego Que te vai dar Um dinheiro bacana Aí Cada entrega Pra você É mais É compensar mais Do que Do que aquele emprego Lá do Do ônibus né Mas é Que eu te falei Se você gosta de fazer Um roleplay de Motoresta Tá ali mano Um roleplay É um emprego Maneiro Que você não fica Com ônibus vazio Os NPCs vai entrando Então é isso aí rapaziada Eu mostrei pra vocês Como é que é o caminhão Eu não sei se tem alguma coisa Diferente lá Pra mostrar pra vocês ainda Mas eu vou tentar Tá lavando o dinheiro Acho que eu vi as mensagens De um pessoal aí Que já consegue Lavar o dinheiro na hora Mas eu vou tentar Lavar com o pessoal Do motoclub Se vocês não tiver Vamos ver o que a gente pode fazer Beleza Então deixa aquele like A gente ganhou 10 mil aí Rapidinho Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo